E agora eu me despeço da bancada da TV Alvorada que não terá mais a exibição do Piauí TV local. A partir de amanhã, o Piauí TV 2 será exibido pela Rede Clube a partir de Teresina com Denise Fritas. A TV Alvorada continuará presente com reportagens e inserções ao vivo da... Piauí TV, segunda edição. Oferecimento Hospital de Olhos Bucá. Oito especialistas cuidando melhor dos seus olhos. Oito especialistas cuidando melhor dos seus olhos.